Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha, olha quem chegou, o Bilbil sabe para a tua alegria. Vamos desenvolver e continuar nesse processo maravilhoso. Hoje vamos falar um pouco sobre impactos ambientais, um dos assuntos mais importantes para o Enem. Esse cara é muito cobrado e eu tenho certeza que hoje a gente vai acrescentar bastante. Então segura na cadeira que a pancada hoje vai ser firme e roda essa vinheta. Maravilha, meu povo, cheio de alegria, todo animado para que a gente desenvolva ao máximo a sua biologia. Hoje a gente vai falar de alguns impactos ambientais, beleza? E os mais relevantes, aqueles mais cobrados para o vestibular. Vamos começar aqui analisando alguns sistemas, tanto em equilíbrio quanto, tanto quanto também, quando ocorre uma alteração. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre a regulação da temperatura no nosso planeta. A regulação da temperatura no nosso planeta depende diretamente do Sol. O Solzinho que está ali, bonitinho, mandando ou enviando a sua radiação térmica. Essa radiação térmica penetra no nosso planeta. Lembre-se que o nosso planeta apresenta uma região chamada de atmosfera. E essa atmosfera, ela contém gases. E esses gases são importantíssimos. A nível inicial, quanto à radiação, um carinha importantíssimo aqui para a gente é o tal do ozônio. Galera, o ozônio é um gás à base de oxigênio. E esse cara é importantíssimo, por quê? Porque ele contribui com esse retorno. Ele impede que toda a radiação solar entre no nosso planeta. Uma vez que ele existe aqui, boa parte dessa radiação sai refletida, evitando a entrada em grande quantidade, viu, viu? Então, quando a gente fala de efeito estufa, que a gente vai comentar um pouquinho mais, não tem nada a ver com a camada de ozônio, em parte não. Porque a camada de ozônio vai funcionar para a gente como uma barreira, como um protetor solar do planeta. Fecharam? Quando a gente tem um comprometimento na manutenção desse ozônio, essa camada pode ser degradada. E se ela for degradada, a quantidade de ozônio aqui diminuindo, qual é o problema? Se é ele quem impede a entrada dessa radiação solar, consequentemente, se eu tenho menos, entra mais radiação. E isso pode contribuir para o aquecimento global, beleza isso? Porque se entra mais radiação, o planeta absorve mais, consequentemente esquenta mais. Fechado? Então, cuidado com isso. Meu bio, quem contribui para a degradação da camada de ozônio? Alguns gases poluentes, beleza? E um carinha que é muito conhecido, chamado de CFC. O CFC é um carinha que vai atuar junto com o ozônio e degrada ele. No que degrada ele, isso diminui a quantidade de ozônio, contribui para uma entrada maior da radiação. Show de bola? Tranquilo? Mas observe o seguinte. Essa radiação que entra, ela é importantíssima para manter a temperatura do nosso planeta equilibrada, beleza isso? Para esquentar o nosso planeta. Só que boa parte disso que chega e bate no solo, retorna para a atmosfera. Uma parte disso consegue sair, outra é mantida, volta para cá. Então, entenda que existe uma manutenção dessa radiação aqui dentro. Quem faz isso? A atmosfera. A atmosfera com esses gases vai funcionar como se fosse uma estufa, impedindo que boa parte desse carinha aqui saia. Isso faz com que o nosso planeta tenha uma temperatura média equilibrada. Como assim, Bilbil? Já pensou se não tivéssemos a atmosfera? Tanto a radiação entraria em grande quantidade, como também o quê? Se perderia com o cair do dia. Ah, então calma aí. Durante o dia o sol está esquentando um lado do planeta, enquanto que o outro lado que não está sendo iluminado, está perdendo a radiação que absorveu durante o dia. Então isso gera um equilíbrio. Só que essa perda não faz com que ele saia totalmente do planeta. Parte é mantida por conta da atmosfera. Bilbil, qual o problema do efeito estufa? O que é esse efeito estufa? Como eu falei, a atmosfera com seus gases promove uma retenção, funcionando como uma estufa para essa radiação. Agora, qual é o problema? Gases como o CO2 e o metano, eles vão contribuir para o aumento da camada de estufa ou desses gases atmosféricos que funcionam como uma estufa. Então, raciocina comigo. Se o processo natural da estufa é segurar essa radiação, se eu tenho mais desses gases, eu retenho mais. Então, isso quer dizer que quanto maior for essa camada, esse cara aqui vai produzir ou vai reter mais gases. Deu para entender a parada? Tranquilo? Agora, olha o que eu quero que você entenda. Quem emite CO2? Quem emite metano? CO2 é utilizado ou ele é produzido através da combustão, por exemplo. A combustão que a gente tem aqui na indústria, por exemplo, ou na queima de combustíveis, combustão, na queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Ah, daí a importância de a gente tentar evitar a utilização de combustíveis fósseis. Por quê? Esse combustível fóssil que está lá dentro, ele foi produzido em eras geológicas, muito tempo. Muito tempo demorou para ser produzido. E uma vez que eu utilizo ele, até eu retirar esse CO2 que foi eliminado pela combustão dele e formar esse cara de novo demora muito. Então, quer dizer que eu estou contribuindo com o aumento da concentração de CO2. Ah, Bilbil, e por que os biocombustíveis ou os combustíveis reciclados, vamos dizer assim, ou o etanol, que é o mais comum, é melhor? Pensa comigo. Amigo, o etanol é produzido pela cana-de-açúcar. Vamos supor que isso aqui seja a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar realiza, ou o vegetal, ele realiza a fotossíntese e ele retira esse CO2. E eu vou utilizar a cana-de-açúcar para produzir combustível. Então, entende que é um processo cíclico e muito mais rápido. Daí a importância de a gente investir nesse recurso, ou nessa fonte. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, quanto a aquecimento global, o CO2 contribui significativamente. Outra é o metano. O metano é produzido, por exemplo, pelos ruminantes. Pensa que a atividade pecuária, a quantidade de boi, de vaca que tem ali, é gigantesca. O metano produzido por eles contribui para isso. Beleza? Tranquilo esse mecanismo? Então, essa é a ideia. Bilbil, e qual é o natural do processo em relação à manutenção da nossa temperatura? Quando a gente vê uma região de mata, por exemplo, você já deve ter observado que a frequência da chuva e a quantidade de chuva é muito maior. Não é assim? Só que essa chuva cai e ocorre aqui um processo muito importante chamado de infiltração. Essa infiltração ocorre por quê? Porque o solo permite que essa água entre. É isso que vai contribuir tanto para a manutenção da água no solo, como também para a entrada nos leisóis freáticos. Beleza? Qual é a importância disso? A radiação térmica, quando tu bate aqui, a água é um perfeito absorvidor. Absorvidor. Ela consegue absorver muito bem esse calor. Ela é um regulador térmico. Deu pedindo a parada? Olha o problema. A urbanização. A urbanização concreta, não é não? Vai isolar ou vai impedir que a infiltração ocorra. Ele drena essa água para um rio, para um canal rapidamente. É por isso que a gente sofre muito com a radiação térmica a nível de próximo ao solo, que é concretado. Beleza? Mas olha que coisa linda. Essa radiação bate no solo e esquenta. Essa radiação térmica aumenta a agitação das moléculas aqui, que a gente chama de ar quente. E o ar quente é menos denso. Ele tende a ir o quê? Subindo. À medida que ele vai subindo, ele vai resfriando. E o ar frio é mais denso. Ele vai tender a o quê? Descer. Então, o fluxo normal do ar é esse aqui. Foi ou não? Qual é o problema? A industrialização, a urbanização contribui com um processo complicadíssimo, conhecido como inversão térmica. O que é inversão térmica? O normal é eu ter o ar quente aqui embaixo e o ar frio em cima e ele gerando esse fluxo. A poluição, que é esse carinha aqui, poluição, esse carinha cria uma barreira impedindo que haja esse fluxo aqui. A radiação solar é bloqueada, não entra e esse ar que não recebe essa radiação se mantém o quê? Frio. Só que aqui em cima o fluxo se mantém, porque a radiação chega aqui, esquenta o ar aqui, frio e tal e fica nesse fluxo aqui. Qual é o problema desse ar frio? Seria tão gostosinho, um friozinho aconsegante. O problema é que esse ar frio, ele é mais compacto, não é assim, é mais denso, ele vai aumentar a densidade, vai criar uma camada cada vez mais densa e isso tende a o quê? Descer. Quem está aqui embaixo? A gente. Respirando essa poluição. E aí os comprometimentos que você já conhece. Beleza, galera? Tranquilo? Outro evento importantíssimo que você tem que saber é esse carinha aqui, chamado de eutrofização. Bilbil, o que é a eutrofização? Eutrofização nada mais é do que a poluição das águas, que ocorre tanto por matéria orgânica como por matéria inorgânica. E a gente vai relacionar as duas nesse processo. Imagina um ambiente em equilíbrio inicialmente. As águas produzem quem? O oxigênio através da fotossíntese e todo mundo aqui dentro utiliza esse oxigênio. Esse oxigênio é utilizado pelo pecinho. Ai, que lindo o pecinho. Ele respira? Sim, durante o processo da respiração, ele utiliza esse oxigênio. Foi ou não? Uma vez que ele utiliza o oxigênio, vai se mantendo aí e tal, beleza, tudo bem. A urbanização quando chega, libera o seu esgoto. O esgoto é rico em matéria orgânica e inorgânica se não for tratado. Daí a importância das estações de tratamento ou o que a gente chama de saneamento básico. Se não tiver saneamento básico e isso aqui for colocado in natura, essa matéria orgânica aqui serve de alimento. Para quem? Para micro-organismos capazes de decompor essa matéria. Entende que essa matéria orgânica chegando aqui favorece o aumento dessa população? Sim ou não? Então olha o que eu quero que você entenda. Quando essa matéria orgânica chega, eu tenho agora nutriente para desenvolver esses carinhas aqui, que são micro-organismos responsáveis por decompor essa matéria. Só que esse cara aqui também vai consumir quem? Oxigênio. Eita! Então quer dizer que agora esses micro-organismos aeróbicos, olha lá, eles são aeróbicos, aeróbicos, aumentam a sua população. No que ele aumenta a população, o consumo de oxigênio aumenta, a gente chama isso aqui de DBO, o aumento da DBO. O que é a DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. Eu aumentei essa demanda, eu preciso de mais oxigênio. Só que a minha atividade fotossintética se manteve. Então quer dizer que vai começar a faltar oxigênio. Eita! Vai faltar oxigênio para quem? Para o peixe. É por isso que a gente vai dizer que ocorre a morte dos indivíduos sensíveis. Como assim, Bilbil? Sensível. Sensíveis são aqueles seres que não toleram variações significativas do ambiente. No caso aqui, oxigênio. Então se eu interrompo esse fornecimento de oxigênio, quem vai morrer? Deu para entender a parada? Morreu. Só que olha o que está acontecendo. Eu estou cada vez mais tirando oxigênio. Se a gente observar o processo de fertilização do solo, que seja também, a contribuição dessa matéria inorgânica aqui aumenta e favorece também um outro processo. Isso aqui vai criar uma condição anaeróbica no ambiente. Como assim, Bilbil? Eu não estou tirando oxigênio? Tá. Se eu estou tirando oxigênio, eu estou criando uma situação anaeróbica. Então, isso vai favorecer, por exemplo, o desenvolvimento de micro-organismos. Agora o quê? Anaeróbicos. Olha lá. Ou anaeróbicos facultativos. E esses caras aqui começam a desenvolver. Olha. Anaeróbico. Começa a desenvolver. No que ele começa a desenvolver, ele vai utilizar também, olha, esses compostos aqui. E uma vez que ele utiliza isso, a população cada vez cresce mais. Cresce mais e vai crescendo e vai crescendo até que a gente comece a observar que o ambiente começa a formar aqui, olha, meio que uma película verde. Não sei se você já viu. Forma uma camada aqui, olha. Verde. A água fica verdinha. Aí você pode pensar. Ai, meu Deus, que lindo. Ele vai deixar a cor da água verde com azul, vira azul piscina, um verde piscina. Não. Não fala isso, não. Não fala isso, não. Beleza? Qual é o problema disso? Isso aqui vai gerar uma barreira que impede a entrada da luz. Mas, eita, se não entra a luz, esse cara aqui consegue realizar a fotossíntese? Não. Então, olha. Se está morrendo alga, a atividade fotossintética contribui cada vez mais para a diminuição da concentração de oxigênio. Eu não estou realizando fotossíntese, não está produzindo oxigênio. Está consumindo muito, criando cada vez mais uma condição anaeróbica, matando todo mundo. Acabou, foi com tudo. Tu entendeu a parada? Então, esse é o processo paulatino em relação à eutrofização. Bilbil, melhora isso para mim. Vamos melhorar. Primeira coisa que acontece aqui nesse evento. Olha aqui. Para eutrofizar. Primeira coisa. Aumento da concentração de nutrientes. Sim ou não? Se eu tenho mais nutrientes, as minhas populações tendem a aumentar. Mas, principalmente, quem? Aumento da população heterotrófica anaeróbica. Foi? Aumentei a população heterotrófica anaeróbica. Isso aqui. Desculpa. Aeróbica. Aeróbica. Não é assim? Aeróbica. Fica firmeira. Para ver se você estava atento. Fica tranquilo. Olha aqui. E aí, o que acontece? Se eu aumento a população heterotrófica aeróbica, o consumo de oxigênio aumenta. A gente chamou isso de DBO. Demanda bioquímica de oxigênio. Consequentemente, isso aqui promove o quê? Uma diminuição da concentração de quem? O2 dissolvido. Não é assim? Se eu diminuir a concentração de oxigênio dissolvido na água, eu crio uma condição desfavorável para quem? Para a população heterotrófica aeróbica. Ué? Primeiro ela aumenta para depois diminuir? Sim. E aí, a dica é essa aqui. Quem são esses carinhas aqui? Bactérias. Que vão consumir significativamente o processo. E aqui? Ou algas também, aeróbicas. E aqui? São os sensíveis, que foi o que a gente falou. Os peixes, por exemplo, é o que acontece quando a gente vê lá no rio, numa lagoa, próximo aí onde tem a água, que os peixes começam a aparecer morrendo, morrendo. A gente vê isso aqui. Qual é a principal medida que a galera faz quando é um ponto turístico, por exemplo? Eita, tira esses peixes aí que morreram tudinho. Tira o peixe, resolve? Não. O que resolve? Tratar o que está chegando. Deu para entender a parada? Tranquilo? E depois disso? Depois disso, a condição é totalmente favorável para aumentar a população heterotrófica. Agora sim, a anaeróbica. Foi ou não? E aí, por fim, a gente vai ter aqui o aumento das, por exemplo, cianobactérias. Que é quem, de fato, vai deixar essa peliculazinha verde aqui, contribuindo para a morte, piorando o sistema como um todo. Bilbil, isso só pode ocorrer dessa forma. Essa é a forma mais comum de ser cobrada. Mas existe outra também. Quer ver? Petróleo. Imagina o vazamento de petróleo. Complicou, não é não? O vazamento de petróleo, olha o que ele faz. Cria uma película preta aqui. Sim ou não? Impede a entrada de luz. Se não tem luz, não tem fotossíntese. Diminui o oxigênio, mata todo mundo. Deu para entender? Que a sequência, que a ideia do processo de eutrofização consiste principalmente nisso aqui, nesse tópico aqui do aumento da DBO, que leva a o quê? A diminuição da concentração de oxigênio. Beleza, meu povo? Chegamos juntos até aqui. Espero que você tenha entendido e absorvido o máximo dessa aula, porque é um assunto extremamente importante. Tamo junto, se liga aqui, porque é de biologia o Bilbil sabe e eu tenho certeza que você está crescendo. Vem comigo!